Olá queridos beleza lendo para mais um vídeo desculpa desculpa galera eu ia falar normal aqui como vocês sabem mas do nada vem na mente do cara é né as bizarrice a gente começa a rir entendeu bom eu tinha sido notificado do canal do nosso amigo leo paulino né do canal bhz que graças a deus está crescendo cada dia mais parabéns aí meu maninho aí parabéns aí pelo crescimento do canal certo que ele tinha falado que ele tinha falado que existe uma marca aí galera como você já sabe né que a duo que agora quer lançar um satélite próprio né era um um vídeo que eu tava vendo depois o nosso amigo jefferson quer dizer eu tava vendo cada um canal que eu sou inscrito né e era um satélite que eles querem lançar lá no espaço pra cá é sério galera galera é é é uma coisa inacreditável entendeu porque você não sabe nem por onde começar porque é a bizarrista demais entendeu a gente já sabe que a marca está funcionando todinho esse tempo todo funcionando funcionando bem e tá rodando muito bem no meia três né temos probleminha lá no no sete cinco mas você você começa a pensar e começa aí com com esse tipo de notícia galera olha eu nunca fiquei tão surpreso em 2022 olha que a gente está começando um ano agora a gente fica ver esse tipo de coisa acontecer entendeu primeiro como você sabe já vem um pendrive aí pra querer enganar vocês a gente já sabe desse negócio né aí a gente viu aí outras e outras coisas rolando certo e agora vem essa notícia aí da marca né e o pior aqui parece que no fórum oficial foi no vídeo oficial dela lá se ficou no vila no canal do jefferson é um vídeo lá falando em espanhol que eles vão lançar um satélite no espaço para poder transmitir transmitir um sinal pra vocês entendeu galera eu fico pensando cara esses caras estão tão tão virado no girar mesmo que os caras lançar um satélite lá para cima né que para isso tem que ter autorização da nasa e vários outros órgãos regulamentados né para poder lançar um foguete lá em cima né para poder fazer todo o procedimento de envio e etc e fora não sei quantos milhões de bilhões né de dólares para poder investir nisso para lançar um satélite lá para cima e transmitir as chaves para vocês galera é uma coisa inacreditável entendeu olha se isso acontecer cara é sério se isso acontecer é cara eu não tenho não vou ter nem palavras para dizer como é que isso aí poderia acontecer o que realmente galera se a gente for tentar pensar numa coisa dessa realmente a gente buga a nossa cabeça dá um nó entendeu porque como é que uma marca que ela é alta ela é pirata ela vai lançar um satélite lá em cima para lançar chave pirata como que já tem uma operação para já pegar as queijos daqui e derrubar os cartão aí o cara vai lançar lá de cima no próprio satélite dela isso é um absurdo galera é sério cara eu vi uma coisa dessa olha se eu me encostei aqui tô tô só relaxando porque é uma coisa inacreditável velho cara é essa marca fazer isso aí a gente tá vendo que então cara é melhor deixar o 70w no fta entendeu não tem necessidade de nada e pelo que eu tava analisando assim né pelo que eu entendi possa ser que eu esteja errado parece que eles iriam lançar o satélite e retransmitir só para eles oficial dele a imagem entendeu tipo assim retransmitir o sinal de imagem não só o sinal de chaves entendeu parece que retransmitir o sinal da imagem a galera que é que tu acha disso né cara eu tô até agora tentando ver e entender essa história para para ser bem sincero eu tô tentando acreditar nisso entendeu sabe aquele negócio que você diz assim por cara não caiu a ficha é essa questão aí que cara eu tô até pode ver que eu tô gaguejando e é difícil gaguejar uma situação dessa porque é a minha mente ela tá tentando trazer uma uma alternativa de como isso vai funcionar entendeu eu faço ideia mas ao mesmo tempo eu acho engraçado eu não sei se ela tá fazendo isso galera essa marca toda passei auto promover né nota de desespero para que vocês comecem a comprar esses aparelhos porque para quem não sabe para ser bem realista com vocês aqui né tirando nessa eu vou até tirar esse tirar concentração que eles querem lançar esse satélite que senão eu vou ficar rindo o vídeo inteiro mas vamos parar para pensar aqui né galera a gente sabe que uma vez o troi lega assim e o max estava abrindo o 40.5 avista nas hd e muita gente se iludiu com isso certo nessa jogada da marca e da marca né e começou a comprar esses aparelhos acreditando que iria abrir um novo satélite que era 40.5 né só que depois eu fiz um vídeo para vocês dizendo que era totalmente impossível que ela não iria investir nisso agora e que era um gasto muito grande e que não valia a pena porque porque se existe o mais barato e mais fácil já um sistema operacional todo todo já instalado tudo já tudo já certinho não tem necessidade de abrir outro 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 satélite sem necessidade né como já disse não é impossível de forma alguma se eles quiserem abrir consegue entendeu mas não tem necessidade porque vai ficar com dois satélites aberto tipo 61w a galera abre os hd consegue abrir querendo ou não mas os caras nem a nem quer porque não adianta abrir o 61w a galera parece que é fanática no 70 só fica no 70 no 70 se eu acho que se abrisse 40.5 agora galera estaria um 70 eu só sei que nessa marca que ela fez ela vendeu muito aparelho e muita gente acreditou nessa papagaiada muita gente mesmo ea gente galera isso não vai não vai rolar não vai rolar vocês vão ver sem perder tempo e teve gente que quando viu o vídeo eu digo porque quando avisei pra vocês é na loja parceira eles disse leandro eles dizem antes de falar comigo tudo é galera é disse assim leandro o que veio de gente atrás de doçado aqui por causa desse vídeo não está no gibi o vídeo saiu hoje a galera já foi lá na loja e foi física entendeu não é uma loja virtual a loja física e a galera foi lá comprar não quero doçado eu quero doçado eu quero entendeu então ficou querendo essa marca por causa que ela queria abrir o 40.5 então achei muito engraçado essa essa situação e a gente avisando aqui que isso não poderia acontecer entendeu e de repente agora a gente está vendo a marca mais uma vez fazendo uma marca né porque está vendo que tem outro um já lançou pendrive de não sei o que outra já está o pendrive agora é o nome de um filme né quer dizer está tudo mudando entendeu quer trazer os aparelhos de volta só como você já sabe a marca né para botar 222 da vida e traz o restante que está lá no estoque né a jogada deles entendeu e de repente agora um novo satélite para uma marca caramba rapaz o sistema sistema alternativo eles estão ficando até melhor do que um oficial desse jeito galera porque a gente vê de um lado o serviço de streaming funcionando né e a gente está vendo do outro agora um satélite quer ser lançado uma própria marca alternativa então não sei mais o que pensar galera nessa parte dos alternativos não sei mais o que pensar realmente dessa vez é um tipo de situação que estou trazendo pra vocês aqui de uma forma que eu estou tentando entender engolir essa história até agora entendeu mas eu mesmo para ser bem sincero galera 90% de certeza que eu não acredito que isso vai acontecer entendeu eu assim opinião minha como usuário tá opinião minha 90% que isso não aconteça 10% que aconteçam galera nesse mundo a gente não duvida de mais nada entendeu se já lançaram um pendrive falsificado para fazer aparelho voltar à vida que a gente sabe que aparelho volta sem precisar disso eu não duvido nada que o cara lança um satélite lá em cima não vai ser novidade e ainda duvida ainda digo mais os cara pode lançar tão um negócio espacial lá em cima pode lançar um avião espacial e ficará de cima ajustando sinal e tal tudo da mesma marca não duvido nada galera do desse mundo agora eu não duvido nada se nós já lançaram um pendrive para trazer aparelhos à vida eu não duvido nada um satélite subir os cara ainda criar lá em cima um disco voador é até na terra mesmo os cara pode criar um disco voador né mas eu não duvido nada desse mundo alternativo de tanta bizarrice que eu tô vendo eu não duvido de mais nada mas o que eu acho engraçado é a história entendeu que realmente é uma situação muito engraçada muito interessante e que vale a pena a gente discutir sobre isso aqui no canal galera eu gostaria muito de ouvir o comentário de vocês o que vocês acham disso você vai sair um satélite mesmo da marca lá pra cima imagina se sair e se sair como seria o preço disso aí e se realmente quer que se ele fosse lá pra cima realmente que a gente sabe que tem um bocado de regulamentação né só se ele enviasse pirateado lançasse um foguete que ninguém visse aí eu acho que um teleguiado ia lá e ia destruir aí pronto acabava com tudo entendeu e pelo que eu vi o satélite galera do tamanho de um aparelho bem pequenininho entendeu eu não sei como é que aquilo ia transmitir para um país todo então eu queria ouvir o comentário de vocês o que é que você acha galera isso vai acontecer isso não vai cara ela porque se isso acontecer cara pode ter certeza operadora aí cara perdeu 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 mesmo é sério é sério eu não sei nem o que dizer galera quando ela me pediu para ver para eu falar sobre isso eu fiquei tentando entender primeiro a história né achar uma justificativa para tentar entender como é que isso aí iria operar porque se ele já eles estão dizendo assim é praticamente pelo que a gente diz estamos cansados de utilizar os satélites de chaves dos outros então vamos lançar o nosso próprio cara é é é surreal é surreal galera eu não duvido de nada mas é surreal isso aí galera eu não duvido do mundo alternativo a gente só tem que agora ficar surpreso entendeu e ri de determinadas atitudes mas sei lá né sei lá eu tenho minha opinião eu dou 90% que não aconteça né como já disse a vocês jogada de marketing está vindo por aí sempre às vezes em vento é sempre essa jogada inventa uma mentira para que você fique lá comprando certo vocês estão vendo essa do pendrive essa do pendrive vai ser um golpe a mesma coisa como outro servidor que eu disse a vocês vai dar problema deu também entendeu e agora um novo satélite então tá parecendo a dilma como falar vai golpe é 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 golpe que eu nunca vi tanta baboseira assim né mas vamos ver os próximos capítulos dessa novela mas eu gostaria de ouvir vocês que vocês acham a respeito disso deixa aqui nos comentários porque galera é uma coisa absurda é uma coisa que a nossa mente não tem como nem imaginar como é que uma coisa alternativa vai subir para o espaço e vai lançar lá de cima mesmo sem alta assim tipo tudo legalizado entendeu então eu acho que a do alçado haverá uma operadora só se se ela realmente se regulamentar como operadora e tá 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 vai ser concorrente das outras e vai operar beleza até aí tudo bem eu entendo mas ela sendo alternativa a lançar um satélite para o espaço caramba isso aí não é um ano para outra não galera para lançar satélite é anos viu tem que ter uns quatro anos aí três anos para os caras conseguir montar tudo lançar lá para cima entendeu então é isso aí galera a não ser que os caras lançam aqui no satélite zinho agora meia boca né e lança com um balão lá assim a galera é isso aí bom é minha opinião beleza um forte abraço até o próximo vídeo deixa aqui nos comentários que vocês acham disso galera porque eu mesmo estou todo confuso beleza para ser bem realista eu tô 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 bugado um forte abraço valeu